Realmente, este e-mail que eu recebi do meu pai me deixou bem emocionado e bem triste também. Nessas últimas semanas, e com certeza muitos de vocês também ficaram emocionados com as palavras dele, foi muito bacana. Eu lembro realmente que ele falava assim, quando os prédios estiverem prontos, você tem que estar moendo. Isso daí eu era bem novo na época, ainda bem que esses prédios eram bem grandes mesmo e foi bem legal. Quando ele fala os pezinhos das caixas Marshall, na época ele comprou duas caixas, uma 4 de 12, uma A e uma B. E veio também junto com o pacote que ele comprou o cabeçote JCM da Marshall. Eu particularmente não gostava muito daquele cabeçote, mas as caixas eram alucinantes, assim. E quando você pega uma caixa 4 de 12, geralmente tem as rodinhas, né? E ele falou ali os pezinhos. E eu queria colocar igual o Malmsteen colocava no show, assim, né? Sem o pezinho, né? Ficava feio, ficava a caixa, deu o pezinho dela, daí ficava um vão entre as duas caixas, né? Geralmente você coloca uma em cima da outra, daí ficava, meu, estranho aquilo. E eu queria tirar aquelas rodinhas, os pezinhos ali. Nossa, meu, foi uma encrenca aquele dia lá. Falei, pai, mas eu só tirar. Não, não vai tirar. Não vai tirar. Não vai tirar. Ah, meu Deus do céu, acabei nunca tirando. Sei lá, ele não deixou eu tirar os pezinhos das caixas. Eu lembro também desse hangar, que ele falou, é um bar de rock. Muitas bandas tocavam, acho que existe até hoje isso daí. E eu tinha uma banda lá, meu, muito doido. E eu não tinha muita experiência com som de guitarra. O som estava ruim, tudo ruim. Falei, nossa senhora, e eu ali, meio que discutindo com ele, assim. Daí eu peguei a guitarra e bem no chão. Ela no palco, de madeira, mas assim, acho que bateu essa parte aqui da guitarra aqui, assim, né? E acho que afundou o negócio aqui, ele ficou bravo. Nossa senhora. Eu também, depois, né? Falei, nossa. Ele fala também do pontapé lá no estúdio. A gente tinha um... Não era um estúdio. Na verdade, sei lá. Era um lugar que a gente dava aula, né? No fundo da casa, tinha um paredão de fora a fora, assim, né? Então, na verdade, tinha um muro de trás da casa. Só foi construído mais um muro em cima e tacado um telhado ali, assim. Doido. E dali tinha umas janelas, que não eram de alumínio, era de ferro, um negócio assim. Eu estava lá estudando. E eu acho que ele falou pra mim que não estava legal, alguma coisa. Ou, nossa, meu, a gente se encrencava muito, porque ele queria muito que eu tocasse. Nossa, mas eu dei um pesado naquela janela, assim. Aquilo marcou também, meu. Amassou a janela. Falei, puta, que bateu. Ah, meu Deus do céu. Essas histórias são, realmente, depois que eu li, né? Do vídeo de semana passada. E, realmente, volta um filme na cabeça da gente. Deus o livre. Foi muito doido, assim. E ele fala também da mistura maravilhosa que ele sempre sonhou. Malmsteen, Satriani, Petrucci, Gambale. E ele fala, você está buscando seu som. E eu te falo que eu estou buscando meu som até hoje. Apesar dele falar, meu, a sua pegada já é inconfundível. Eu sei quando é você tocando. Isso é muito importante, né? Eu acho que todo guitarrista tem que buscar, realmente, a sua identidade, né? E eu busco cada vez mais, até hoje, assim, buscando novos conceitos, assim, né? E ele fala que se orgulha muito, né? Por eu fazer ele tão feliz. Meu, mas minha vida toda, enquanto ele esteve aqui, eu fiz de tudo por ele. E por ele, e por ele. Eu comecei a tocar guitarra por ele. Eu fazia os vídeos no YouTube por ele. Eu entrei no Guitar Idol por ele. Eu ia fazer workshops de graça por ele, né? Porque ele queria que eu tocasse, as pessoas vissem tocando. E ele sempre imaginou, assim, até, sei lá, até você que está assistindo, pode até imaginar, pô, se eu estiver tocando lá, alguém pode me ver, né? Talvez ele imaginava isso. Eu sempre fui muito pé no chão com as coisas, assim. E eu sempre fui um passo de cada vez, mas sempre buscando com muita garra tudo. Mas eu sempre fui mais pé no chão, assim. Ele tinha o sonho. E eu me dediquei o máximo para chegar num nível que ele ficasse feliz. E ele realmente ficou feliz. Um dia ele chegou para mim e falou, Ah, você está pronto. E é claro que falta muita coisa ainda, mas naquela época onde eu cheguei, que era o auge que a gente sempre gostava de escutar, era o Steve Vai, Malmiss, Satriani. Eu consegui chegar nesse nível técnico, eu consegui tirar as músicas, também compondo músicas, num grau de dificuldade semelhante a esses guitarristas. Meu, foi muito bacana, né? Comecei a compor as músicas, que é a música que ele curtia. Ele falou, pô, essa música é legal. Pô, isso aqui é bacana. E ele via me dar algumas ideias. E eu mostrava para ele, O que você acha disso? Não, pô, acho que isso aqui é legal. Não, mas faça um negócio assim. Então ele me orientava. Eu lembro que teve uma época que ele chegou para mim e falou assim, ô filho, por que você não grava um solo aqui? Faz um tema em cima dessa base. Ele gravou uma base, meu, que meu Deus do céu. Eu nunca escutei uma base tão triste na minha vida. Tão triste, meu. É a música Nada Era a Favor. Meu, para quem conhece a música, quem tem um CD, sei lá, se você já escutou em algum lugar, a música é totalmente... A harmonia é totalmente dele. A primeira parte e a segunda parte. Ô, a harmonia triste, meu. Nunca vi. E naquela época eu não estava muito na pira de tristeza. Como ele falava. Eu... Era o cara sorridente, que as mães adoram. Então, eu não estava naquela vibe, daquele som tão... Tão down. Mas ele estava down. Ele estava muito para baixo. E isso reflete na música, assim. Eu falei, pai, não vou fazer isso. Nossa Senhora. Daí eu acabei encostando ali a harmonia. Acabei não fazendo mesmo, assim, a música. Falei, pô, Nossa Senhora, essa harmonia. Nossa Senhora, ela me trazia... Ela só de escutar, meu pai ainda vivo, mostrou para mim, assim. Eu gravei. Falei, deixa eu gravar, pai. Ainda bem que eu gravei. Fico muito feliz. Eu gravei a primeira parte, daí gravei a segunda parte. Ele falou, pronto, está pronta a música. Eu falei, é só você colocar o solo. Falei, puta que pariu. Eu falei, então tá bom, pai. Uma hora eu coloco solo nessa música, assim. E acabei não ir protelando, porque era... Nossa Senhora, pesar demais, assim, né. E se passou. E foi rolando. Fui fazendo outras músicas e tudo mais, assim. Nessa época, tinha um grande brother que apareceu na minha vida, assim. Uma pessoa muito importante. que é o meu querido amigo Cláudio Pereira. Cláudio Pereira, assim, um cara, assim, de um coração, assim, incrível. Sempre trocando muita ideia com meu pai. Então, ele sempre trocava ideia, trocava muito e-mail. Meu pai curtia muito mandar e-mail, assim, pros amigos. Não tinha WhatsApp na época, né. Ele mandava e conversava muito. Conversava com outras pessoas. É... Ele até falava o nickname das pessoas do YouTube. Coperturbo. É, meu. Tinha umas doideiras, assim, né. E o Cláudio, ele conversou bastante com o Cláudio. O Cláudio sempre tava ali, assim. O Cláudio também queria me ajudar, de uma certa forma. Mas, não sabia como. E tava ali. Mas o Cláudio ajudou com muita coisa, meu. O Cláudio, ele é comandante. Né. E ele... Avião, né. E ele faz... Trabalha no... Acho que é o Emirates. Negócio, assim. Não sei onde que ele está hoje, assim, trabalhando, né. Mas ele é piloto de avião lá. Top de linha lá do Areião, lá. Muito legal. Ele me ajudou muito. Às vezes eu precisava de um microfone especial pra começar a gravar as coisas. Porra, o Cláudio chegava e comprava. Me dava. Nessa época a gente tava... Mal. Não tão bem, não tão mal. Mas tava ali. Mas o Cláudio ajudava. O Cláudio chegou a comprar um programa pra eu poder editar. Foi o primeiro programa que eu aprendi, que é o Final Cut. Depois que eu comprei o Mac, assim. O Cláudio é sempre um irmão, assim. Me ajudando muito aqui, assim. E tá. E ele trocando ideia com o meu pai. Não sei o quê. Não sei o quê. Sempre ali. Era o que tava mais em contato ali com a gente, ali, assim. Foi muito bacana. Agradeço o Cláudio Pereira até hoje. Por toda essa irmandade. Por todo esse carinho. Realmente tem pessoas maravilhosas. Nesse mundo. E com certeza que nos contos ainda vão aparecer mais pessoas maravilhosas. Que fizeram parte da minha vida. Existem pessoas que eu tenho uma amizade muito forte. Mas existe aquele lado da amizade que vem pro cara... Meu, o cara tira o teu coração pra te dar, assim. Então, é... Tem uma diferença ali, né? Não que eu deixe de amar um ou outro, né? Mas tem uns que realmente extrapolam a boa vontade e o coração ali, assim. Meu, rolou isso daí. Comecei a fazer as músicas. E o Cláudio falou... Pô, Gustavo, a gente tem que gravar o CD. Vamos gravar um CD. E eu falei... Putz, meu, mas não tenho grana pra gravar o CD. E meu pai também não tinha. A gente não... Pô, não podia. Daí meu pai vinha com aquelas bases loucas. Falei, nossa. Na época também... Já tinha várias músicas. Mas não tinha todas. Dei um outro querido amigo. O Leandro Albuquerque. Aquele lá de Orlando. Que tava lá com a gente lá em Nova York. Ele... Nós dois fizemos a música Dádiva. Eu lembro que ele tava aqui no estúdio. Foi muito doido, assim. Eu já tinha melodia. Eu não tinha harmonia. Mas eu... Eu falava... Ó, Leandro, esse acorde, esse acorde. Daí eu fazia a nota. Daí ele fazia os acordes. Eu falei... Não, esse não. Não, esse não. Falei... Ah, esse aí, Leandro. Esse aí. Daí a gente foi montando a harmonia junto. Foi muito legal. Eu tenho parceria da música Dádiva com o Leandro. A música Nada Era a Favor do Meu Pai. É uma música também que entrou no CD. Que foi a música... Que nem nas suas vozes. Que é uma música que meu pai fez o vocal. Ele fez a letra. Ele fez tudo. E... Foi muito doido, assim. E eu acabei transformando essa música em instrumental. Tá. Enquanto meu pai tava aqui, as coisas estavam caminhando pra gravar CD, fazer um DVD, fazer alguma coisa assim. Meu, mas a parte mais complicada da minha vida aconteceu em 2009. Onde realmente me derrubou no dia 22 de julho, por volta das 7h30, a umas 8h30 da noite. Um dia cinza. Um dia chuvoso. Um dia nada era a favor. E nesse dia meu pai faleceu. Puta. Nessa parte de toda essa história eu não vou entrar em detalhes. Porque é muito complicado pra mim. Talvez no próximo, sei lá quanto, perdi o meu velho. Meu, ali o chão acabou na minha vida. Ali eu não sabia mais quem eu era. Ali eu fiquei fora da casinha. Não sei o que eu fiz mais. Foi muito complicado. Eu preciso amarte com emoção. Agora vejo a realidade. Eu quero em tua vida me alojar. Eu tenho pedido sempre a Deus encontrar contigo uma solução. E agora eu pedi sentir teu amor. E agora eu penso sentir teu amor. Parece esta mentira que nenas os boas